Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas! Hoje é dia de um grande clássico de Natal. Sim. O famigerado amigo secreto, amigo oculto, só que aqui é reverso. Inimigo oculto o nome desse quadro, que já é conhecido pela galera que acompanha os Vlogmas há um tempo. Inclusive, se tu tá chegando agora, tu pode fazer a maratona de tudo que já saiu de Vlogmas aí, gente, é exato. E já se inscreve aqui no canal, vídeo todo dia até 25 de dezembro. É isso, no canal da Jéssica, no meu, se inscreve, que vai ser sucesso. Pra quem não sabe como funciona, Inimigo Oculto, gente. Ah, entendi. Vamos sortear aqui dois nomes, pode ser personagem, pode ser um artista, pode ser apresentador, pode ser qualquer coisa. E dois presentes, e aí você tem que decidir qual presente você vai dar pra quem e porquê. Isso é uma brincadeira legal até de fazer no Natal. Com a família. Com a família, só que aí tu coloca, tipo assim, o nome dos familiares. Nossa, só a treta. Ó o pau quebrado, paeta, porra! Deixa eu gravar, rapaz! Vamos lá, eu quero começar tirando, posso? Tá bom. Vamos começar com os presentes. Engraçado, né? Perder o prêmio da noite pra Olivia Rodrigo. Esse é o primeiro presente. Gente, eu adoro Olivia Rodrigo, tá? Isso não é shade não, Olivia Rodrigo. É shade em quem vai perder o prêmio pra ela. Mas somos já daquele jeitinho da treta. E o segundo presente é que a pessoa vai virar o tio do pavê. Ok. Vamos ver agora quem são as... Ai, por favor, Deus, universo. Bota quem eu coloquei aqui na minha mão. Não. Ah, não. Zac Efron. Por favor, por favor. Não. Ah, fi. Nego do Borel? Nossa senhora. Não. O Zac Efron vai perder o prêmio pra Olivia Rodrigo. Pera, qual que era o outro presente? Vai virar o tio do pavê. Por que o Zac Efron não pode ser o tio do pavê? Não, ele pode ser o tio do pavê. Aí o Nego do Borel perde o prêmio. Não. Mas é porque só de ser indicado já é um prêmio. Então eu não quero dar esse prêmio pro Nego do Borel. Vai virar o tio do pavê que escroto já é, né? E aí o Zac Efron vai perder o prêmio pra Olivia Rodrigo. Mas é importante é compartilhar. É, tudo bem. Ser nomeado já é... Já é uma grande conquista. Como é o Zac Efron perdendo, aí eu passo esse panão. Tá bom. Eventualmente ao longo desse vídeo vocês vão entender as indiretas que a Thaís tá mandando. Que eu acho que na verdade todo mundo já entendeu. Sim. Mas vamos fingir que ela tá sendo discreta. Vamos, vamos. Vai começar tirando a pessoa? Eu quero começar pela pessoa. Tá, então vai. Eu quero começar pela pessoa. Tá, 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 tá. Espera, quem será, hein? Lindsay Lohan. Ora, ora. Temos aqui uma Lindsay Lohan. Olivia Rodrigo. You betrayed. Oh, caraca. O nome dela tá na boca do povo. O nome dela tá em todo lugar, Thaís. Lindsay Lohan e Olivia Rodrigo. Vamos lá. São minhas amigas secreta. Vamos ver se é inimigo ou é amigo oculto, hein? Ó, já peguei dois presentinhos. Ai, ai, ai. Um chá de sumiço é o primeiro presente que a gente tem. Uma semana em Paris com tudo pago. Pô, aí brilhou, hein? Aí é. Brilhou. Esse é o Natal pra mim. Quero dizer que a Jéssica tem uma história com Lindsay Lohan. Eu tenho todo um passado. Pedro, música romântica. Pra quem não sabe, eu era muito fã da Lindsay Lohan quando eu era adolescente. Adorescente. Adorescente. Porque tu adorava ela. Aí o que que aconteceu? Depois de um tempo eu descobri que na verdade não era só fã. Eu tinha um crush. Era um crush. Era um absurdo. Tinha mesmo. Ela tinha crush no nível de qualquer lugar que a gente, sei lá, tamo no centro de Manaus. Ela, a Lindsay Lohan, ela era nesse nível. Eu vi ela em todo lugar. Todo mundo era a Lindsay Lohan pra ela. Enfim. Então assim, é um pouco difícil dar um chá de sumiço. Porque como que tu dá um chá de sumiço em alguém que já sumiu? Ela tá voltando. Ah, eu não vou dar chá de sumiço não, Olivia Rodrigo, porque a menina tá construindo a carreira dela. Agora tá voando, tá bombando. Não é o momento de sumir. Não é o momento de sumir. Então, infelizmente eu vou ter que dar um chá de sumiço pra Lindsay Lohan. Não era, quando eu botei o chá de sumiço aqui nesse negócio, não era nela que eu tava pensando. Mas assim, como é uma pessoa que já fez muito dinheiro na vida e aí deu uma sumida. Beleza, vou dar um chá de sumiço pra ela. Até hoje tá vivendo aí com o cara ganhando. No sexta-feira é muito louca. Só o tanto que eu assisto. E a Olivia Rodrigo vai passar uma semana em parede com tudo pago. Pra voltar depois com uma música nova chamada... Não, a música dela vai se chamar... A música dela vai se chamar Afternoon in Paris. Pode anotar. Cara, se um de Olivia Rodrigo lançar uma música chamada Afternoon in Paris... Cara, ela assistiu esse vídeo, certeza. Eu... Não, eu premeditei. Eu mereço conhecer essa mulher e escrever uma música com ela. Eu acho também. E vai ser assim, ó... A gente vai processar, Lindsay Lohan, que é que tu tá dando aqui o... De uma beijada? Marca registrada. Vai, Thaís. Ai, pô, eu vou começar pelas pessoas também. É muito mais legal, pô. Só pra quem não entendeu a dinâmica, eu e a Jessica, cada uma colocou, tipo assim, vários nomes e vários presentes. Então, por isso que tem coisa que a outra não sabe. Eu não sei o que que ela botou, nem ela sabe o que que eu botei. Shunda! Shunda mais... Shunda Rhymes! Pra quem não sabe, Grey's Anatomy e várias outras peles. Criadora de Grey's Anatomy, de scandal. Jéssica Balut. Vamos ver o que é que eu vou dar de presentinho pra Jéssica Balut. De presentes de Natal. 15 minutos de fama. O quê? A criatividade. Eu deveria dar pra você sentir. É o quê, menina? Um mergulho no Rio Negro sem roupa. Eu pergunto. Tu não vai fazer isso com a mana. Irmã, é que eu não acho que tu merece só 15 minutos de fama. É que a Shunda já é famosa. E tu também, por isso. Não, eu sou famosa. Claro que é. Não, a Shunda é famosa. Irmã, a Shunda faz encontrinho. É, a Shunda não faz encontrinho. A Shunda não faz encontrinho, não livraria com tudo. Essa é a verdade. A Shunda faz logo, mas por acaso. É que eu não quero que tu tenha só 15 minutos de fama. Mas daí os 15 minutos de fama, tu faz dinheiro pra um caçete. A Shunda vai morar no mato depois. Me convenceu. A Shunda, com certeza, nunca foi no Rio Negro. Nunca foi. E se ela descobrir as atrocidades... Que acontece lá no interior do Amazonas... Aí Grace Anatomy vai atingir um outro rio. Por exemplo, vai. Por que que eu coloquei a observação de que você vai pular no Rio Negro sem roupa? Por causa do famigerado candiru. Pra quem não sabe, o candiru é um peixe. Isso é verdade. Que entra onde rima. Não, ele entra pelo... Ou... Pela frente. É. Pela frente ou por trás. E ele é atraído pelo cheiro do xixi. Então, assim, é real essa história. Já acontece. Tipo, cirurgia pra tirar o peixe de dentro da pessoa. Gente, não é o Nemo entrando em ti, tá? Não. Pedro, com a foto do candiru. Ele é pequeno, mas porra, é um peixe em ti. Coitado o Pedro pesquisando isso. Eu imagino o Google se perguntando. Então, assim, imagina a Shunda tendo acesso a esse tipo de coisa. Os episódios de Grace Anatomy que não iam acontecer. Não. É verdade. Eu não quero que entre um candiru na Shunda. Só pra deixar claro. Óbvio que não. É que se ela pula e alguém fala isso pra ela... Mas tu também não quer pular nua no Rio Negro, né? Eu não pulo nem de roupa, porque eu tô medo. Já pulou várias vezes, gente. Quando eu era criança sem noção. Porque eu não sabia dos perigos que habitam aquelas águas. Pode pular. Obviamente não vai pular assim, né? No desconhecido, já dizia a Elsa. Ah, piranha, piranha. Não há piranhas na África. Alice Aquino. Olha lá. Aí, ó. Tá aí. Pra ver agora se a amizade é verdadeira. A Thaís foi evitar de meter amigo nosso aqui e vai me dar problema. Thaísa Balut. Ora, ó. Não tô nem brincando. Alice Aquino e Thaísa Balut. Vamos ver de quem a Jéssica gosta mais agora, então. Prêmio da Mega Sena. Mentira. Prêmio da Mega Sena. Ah, tu sabe o meu plano da Mega Sena. Puta que coisa. Você tá acreditando, né? Não vai, fala. Não tá acreditando, mano. Um brunch. Ai, meu. Com o atual presidente do Brasil. Tu sabe que eu te dou muito dinheiro se eu ganhar a Mega Sena. Tá pensando? Tu tá pensando, mano? Alice, eu espero no mínimo 10% do prêmio dessa Mega Sena. Cara, é... Não, olha. Porra, que rodada injusta, mano. Tinha tanta gente que eu queria que eu pegasse esse presente do brunch com o presidente, mano. Mas pensa assim, ó. Não, não, não. Peraí. É porque tu tá tentando me induzir. Não, não tô tentando te induzir. Eu vou. Só. É... Eu vou... Pra casa agora eu vou. Eu acho que a Alice é uma pessoa que ela fala o que ela pensa. É uma pessoa que fala as verdades. Então, eu vou te dar esse brunch com esse imbecil. Pra tu desopilar. Falar tudo que... Representa a gente. Pra representar a gente. E vou dar o prêmio da Mega Sena pra Thaís por interesse próprio. Óbvio. Porque eu sei que ela vai me dar muito dinheiro o dia que ela ganha na Mega Sena. Gente, sabe o que é mais engraçado. Aí, peraí. Aí eu me responsabilizo, Alice, pra pagar a tua terapia, tá? Eu pago tua terapia pro resto da vida. Gente, quando eu botei meu nome e o prêmio da Mega Sena, eu pensei. Vai que pelo menos é que eu ganho, né? Caraca, se isso... Não, se não. Eu vou muito jogar esse ano. Tu tem que jogar? Eu passei na frente de uma lotérica, hoje tava acumulada lá em 8 milhões. Mano, brilhei. Eu adoro. Já sei tudo o que fazer com esses dois. Eu também, aqui, ó. Tésbio na Disney. Quatro pra cada. Tésbio na Disney. Vamos lá. Maraújo. Mara... Cara, até você saiu metendo nossos amigos aqui. Tem pra ter polêmica, galera. Yes, Letiz. Deu puta, mas desculpa. Né? Você lascula, pode ser otária. Ganhar um framboesa de ouro. Contrato vitalício com a Netflix. Ah, tá feito já, Thaís. Contrato vitalício eu dou pra Mar. Porna. Por favor. Porque merecedora. E vai levar a Alice e eu e tu junto, entendeu? A gente tá em dívida com a Alice pra sempre. É, exato. Depois desse presente que a gente deu pra ela. Desculpa, Ashley, mas vai ganhar o framboesa de ouro. E é isso. Acontece, entendeu? Ah, pelo menos tá ganhando alguma coisa. E a Link, sei lá, o que ganhou o chá de sumiço? Fez aí, ó. Exatamente, exatamente. Você vai pra piorar. Vai, irmã. Inês do Brasil. Que aleatório. Tirei Inês do Brasil e Faustão. Inês do Brasil e Faustão. Ok, 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 ok. Vamos lá. Presentes. Eu amo esse quadro, gente. Porque a aleatoriedade é... Um ano morando com o Bolsonaro. Cara, Alice, o meu foi só um brunch. É. E um shot de espinafre com pimenta. Ok. Pra mim tá feito. Eu quero... Eu vou dar o shot de espinafre com pimenta pra Inês do Brasil e filmar. Porque ela é uma criadora de conteúdo. É uma entertainment. A mulher é um meme ambulante. Então assim, porra, um shot de... Um shot de espinafre com canela. É canela? Canela não, pimenta. Mas se quiser, tá a canela também, Inês do Brasil. E o Faustão vai morar um ano com o Bolsonaro porque... Cara, assim... Ferrou, né? Ah, o Faustão... Sei lá, ele compra o Bolsonaro, tá ligado? Tipo assim, ele já ganhou tanto dinheiro na vida dele. Que ele... Ele cria um muro entre ele e o Bolsonaro. Não tem essa opção. Não tem essa opção. É morando com ele. É morando com ele. Tipo assim, ah, amor, tu lembrou de não botar a roupa pra lavar? Nem sempre é como a gente quer. Justin Bieber. Agora tu tira, né? O prêmio pra ele já foi embora. Sandy. Justin Bieber e Sandy. Aí um featuring desse, hein? Ora, ora. Um ano de terapia e... Talento. É... Bom, quero dizer que assim, um ano de terapia eu daria pra todo mundo se eu pudesse. Todo mundo sem esse... Ah, mas eu vivo muito bem. E aquele dia lá, na quinta série, quarta-tarde. Exato. Exato. Tipo isso. Então assim, quero dizer que os dois são muito talentosos, mas eu dou um ano de terapia pra Sandy. Que eu acho já que ela seria boa pra ela, como seria pra todo mundo. E eu dou talento pro Justin Bieber, porque eu tô afim de praticar. E essa é o vídeo. Mas se de todos os presentes que já saíram, se eu pudesse dar um presente pra ele. Perdeu o prêmio da noite pra Olivia Rodrigo. Gente, deixa um gostei nesse vídeo, tá? Se você gosta do inimigo oculto, esse quadro só acontece uma vez ao ano, que é sempre no Vlogmas. Então já deixa um gostei. Se inscreve no meu canal e no da Thaísa, porque o Vlogmas tá saindo alternado um dia num canal, outro dia num outro. É só ver os vídeos da playlist, entendeu? Exatamente. E assim, ano que vem, pô, tá cheio de conteúdo massa, né? Já se inscreveu. Incrível, exatamente. Narcisa, Bruno De Luca. Ai, o Jovem. Temos aqui Narcisa e Bruno De Luca. E de presente eu tenho aqui um doguinho. Oh, fofo, hein? E nunca mais poder ir pra fora do país. Oh! Cara, esse quadro, ele vai se encaixando de um jeito absurdo, né? Complicado essa aí, hein? Complicado, porque a gente sabe que o Bruno De Luca, ele tem um programa que chama Vai Pra Onde, né? Que ele viaja e tal, não sei o quê, não é isso? Entendeu? É, o Bruno De Luca é jovem, né, gente? Então... Que coisa mais jovem que Bruno De Luca no Slackline? Mas a Narcisa é um acontecimento. A Narcisa fora do país é outra coisa. Tu imagina a Narcisa, Chubiru e Ney, lá nos parques. Tu nunca viu aquele vídeo que ela tá... Ah, ela tá girando. E ela tá fora do país, não lembro. Ela tá numa praia, ela tá... Eu tô girando. E ela começa a girar sozinha. Chubiru e Ney, lá nos parques. Tá, o Bruno De Luca vai ganhar... O doguinho. Não, a Narcisa vai ganhar o doguinho. O doguinho e ele não vai poder... E o Bruno De Luca não vai mais poder sair do país. Não fiz isso com o Luquita da galera. E eu vou dar um doguinho pra Narcisa, porque ela vai pra fora do país com o doguinho. Com o doguinho. Que vai ter vida de rei barra rainha. Porque a Narcisa é uma pessoa que tem muita grana. Então eu sei que o doguinho vai tá... Bem amparado financeiramente e vai ter tudo que ele precisar. Eu acho que o meu cachorrinho Bolinha é assexuado. Vamos lá então, hein? Isso aqui agora, irmã, é com chave de ouro. Chave de ouro. Eu e tu vamos decidir juntas. Xuxa, Maria, vai. Xuxa, Xuxa. Dani Bond. É colar os presentes. Essa perereca. Primeiro é coleção... Não tô acreditando. Coleção completa de VHS dos filmes da Xuxa. Cara, eu não tô acreditando, sério. Caraca, gente. E o outro é uma passagem só de ida pra Marte. Ah, eu acho que a Xuxa já tem uma relação com Marte, né? Ela não vê na espaçonave. Ela vê na espaçonave. Exatamente. Cara, maior ação de marketing da vida da NASA seria mandar a Xuxa numa missão pra Marte. Mano. Ia fazer sentido só pro Brasil? Sim. Não interessa, o resto do mundo ia ficar curioso. Iam ver, ia ressuscitar lá o planeta Xuxa. E ela ia ganhar rios de dinheiro. Ia começar uma civilização nova em Marte com o dinheiro dela. É isso, ia ficar lá. Porra, chupa o mundo. Beleza, passar a sua dívida de Marte pra Xuxa. E a Dani Bond vai ganhar a coleção completa de VHS. Pra ela fazer umas paródias aí, né? Pra divulgar que a Xuxa tá indo pra Marte. Ela vai ser a garota propaganda. Xuxa com Marte vai lançar esse... Não dá pra... Já imaginou quando a Dani Bond, se a Dani Bond regravar a música da Xuxa igual ela fez com aquela música da Taylor Thompson? Ela poderia regravar, tipo assim, Lua de Cristal. Entendeu? Aí, ó, brilhou. Sabe quem brilha também? Deixa o gostei aqui nesse vídeo. Então não esquece de deixar um likezão assim, bem bacana. Se inscreve no canal. E amanhã a gente tá aqui de novo, né, irmão? É isso. Muito obrigada por terem passado esse tempinho aqui com a gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.